Inédito! Gustavo Lima, mais uma vez não resiste a Andressa Suíta, reage-se mostrando totalmente apaixonado pela sua amada. Vamos ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ative a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê! Em clima de festa em Angra dos Reis, Gustavo Lima, abre o coração e não resiste a sua amada, que se vestiu e se produziu para o seu amado. E foi com essa produção, que mais cedo, a gente mostrou que lhe deu-lhe uma mordidinha em sua bochecha, pois, já não estava resistindo ao visual de Andressa Suíta. Não sendo o bastante para o embaixador, ele resolveu mostrar sua paixão para com Andressa Suíta, para todos os fãs. Então, Gustavo Lima, foi até o Instagram de Andressa e reagiu a duas fotos postadas por ela, que foi exatamente, com a roupa da mordidinha. E aí o que você está achando dessa viagem a Angra dos Reis? Vai vir a Maria ou não? Olha, que Gustavo Lima, mostrou sua carinha de apaixonado e o clima está de romance total. Então já corre e deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais, bebê!